Bem-vindo ao aplicativo de inspeção e manutenção de veículos pesados. Nesta sessão aprenderemos sobre o gerenciamento de equipe. O gerenciamento de equipe tem tudo que ver com a colaboração em equipe. Você pode criar um nome de usuário para seus operadores motoristas mecânicos. Você pode adicionar usuários desse aplicativo. Clique no ícone do centro, gerenciamento de equipe, adicionar membro, a função, o nome, o ícone do usuário, a senha e outros detalhes. Dê-lhes acesso a outras áreas de inspeção, ordem de serviço e outros, dependendo de sua função. Normalmente, o motorista ou operador recebe um especial relatório diário, o mecânico recebe inspeção, ordem de serviço e inventários. O administrador tem acesso a tudo, assim que você pode adicioná-los. Ele receberá uma notificação com suas credenciales e informações. Você tem a opção de compartilhar com seu equipe. Você pode também adicionar usuários e atribuir veículos dele no portal da web. Faça login em heavyvehiculosinspection.com. Assim que estiver conectado ao portal web, clique no ícone de gerenciamento de equipe no lado esquerdo. Depois de clicar em gerenciamento de equipe, clique em adicionar membro de equipe na parte superior. Se inscreva no canal e atribuir veículos dele no canal. Se inscreva no canal e atribuir veículos dele no canal.